Olá amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de chuva chegando aqui no canal Amantes da Chuva, chuva em vários municípios do Nordeste Amantes da Chuva Chuva em Irecê, hoje 15 de Outubro, Irecê Bahia, muita chuva É d'água 30 minutos de água aqui ó Aqui em casa é chuva ó Tá vendo aí o negócio? Vocês não oram É Vocês sabem como é, o negócio aqui é animado O negócio aqui não tem pra ninguém não É chuva grossa Chuva grossa e o negócio aqui tá bom Aqui o calor tá rá demais Pois é Helena, aqui ó Você vê aí Pode botar cabocinho pra ir pra roça Aqui o negócio aqui não tem negócio não, ó É água Aqui tá tudo cheio E aí É um e aí 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 15 de 10 de 2024 Às 6h50 da manhã Paulista, Pernambuco Chuva Foi muito calor esses dias E hoje, ó Que tranquilidade 6h50 da manhã Maravilha Muita água, xixica Muita água Tá grossa? Boa Esse jantar aqui é limado Tá bom De fogo Olha o Eduardo aí passando Aí, ó galera Mutando O cheiro tá chegando E aí, ó Destino de Agrestina para Caruaru Hoje o dia vai ser bom Vai ser serenando Vai serra cachimando Tá bom demais 15 de outubro de 2024 Agora é do canal do nosso amigo Luca, desprova no setão Lá no comando Lá no comando Lá no comando